Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro canal Bom dia, né gente? Ó gente, no vídeo de hoje Eu vim mostrar aqui como é que tá O pé de mamão, ó Como é que tá o mamão Já tá bastante grande, né gente? O mamão, ó Aí ó Ó o tanto que deu, gente, de mamão Aí tem uma folha seca aqui, ó Ó Tirei Olha aí, gente, como é que tá, ó Pézão de mamão Mostrar mais de perto, ó Agora aí vai dar mamão, não vai não, gente? Quer dizer, já tem, né, mamão? Aí eu fiz esse negócio aqui, né? Aí esse pé de mamão, gente, pra quem me acompanha, né? Ele tava bem pequeno, ó Aí ele cresceu, foi muito, aí, ó Aí aqui, ó É a raiz dele, ó Ó o tanto que ele cresceu, gente, ó Ó Então ele ficou bastante grande Daqui uns dias tem mamão maduro, ó Ó Ficou desse jeito Pois é, gente, isso aqui, ó É um pé de macaxeiro Vocês lembram naquele dia que eu mostrei ele? Há um tanto que ele já cresceu, gente, ó Mas ele ainda tá pequeno ainda Ó o tamanho Cresceu bastante, ó Aí quando tiver mais grande, gente Aí a raiz dele fica aqui embaixo, ó A raiz dele fica aqui embaixo Quando ele tiver mais grande Aí tira a raiz, né? Aí cozinha Ó Aí tem esse aqui Tem esse daqui também, gente, ó Esse aqui tá um pouco pequeno, ó Aí ainda tem mais pra frente Aí também tem esse, ó Ó Tem esse Esse aqui agora tá um pouco grande, ó Ó O tamanho dele, ó Também esse aqui tá grande Ó, gente Ó, gente, ó O tamanho Aqui tem um bichinho, gente, ó Aquele bichinho que gosta de comer folha, ó Ele é vermelhinho, ó Ó Tão vendo, gente, ele aí, ó Ele é vermelho com preto Esse aqui gosta de comer folha, gente Aí, ó Ó Pois é, gente Aí ali tem o outro pé de mamão também, ó Esse aqui já é o segundo pé, ó Ó Esse aqui deu mais pouco mamão Tô dando aqui o zoom, ó Deu mais pouco mamão esse daí Mas aquele lá eu plantei primeiro Esse aqui eu já plantei ele mais Mais por último Aí aqui já é o outro pé, gente De macaxeiro, ó Esse aqui já é o outro pé Ó Aí já encontrei outro bicho Outro gafanhoto aqui, gente Eu me lembrei É gafanhoto, ó Aí esse aqui já é Eu acho que ele é um cinza, ó Pulou pra cá, ó Ó Aquele outro lá era vermelho Ó Pega ele aqui com a mão Vê se eu pego Vou embora, gente Mas aquele dali é diferente Aí esse daqui, gente Tá um pouco com medo É que eles gostam de comer, ó É o jeito que ele não deixa o pé Tudo com medo Aí, gente Eu acabei de tomar um susto aqui Com o sapo, gente Olha o tamanho desse sapo, ó Tomei um susto, gente Vocês estão vendo ele ali na frente, ó Chegar mais pra perto Olha, gente O tamanho daquele sapo ali É grande, ó E ele tá olhando pra mim É só disso, gente Que sapo gosta de jogar leite, né Na gente Ó Que susto Tomei um susto aqui, gente Olha aí, ó Ele tá vindo pra cá Ó, gente Como é grande Ele é bastante grande, ó Pois é, gente Pois é, gente O vídeo mesmo Só foi mostrando aqui, ó O pé de mamão Ó, como tá bonito Mostrar aqui O pé de mamão Aí quando tiver, gente Maduro Aí eu vou vir aqui E vou fazer um vídeo Tá bom? Fazer um vídeo aqui Mas só que eles ainda estão um pouco Ainda estão de vez, eu acho, né Ó Eles ainda estão um pouco de vez Aí quando tiver maduro Eu vou fazer outro vídeo Mostrando pra vocês, né Ó Mas daqui Um Mais duas semanas Eles já estão todos maduros Ó Tô bastante grande Pois é, gente O vídeo de hoje foi esse Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, gente Deus abençoe todos vocês